Que coisa, não? Mas, eu estava conversando com ela durante os comerciais e ela dizia do seu contentamento em estar presente neste programa e já estive na EBE e ela disse que está ficando mais famosa ainda Vem aí, cantando as coisas que mamãe me ensinou a nossa convidada especial, Lessi Brandão Lessi Brandão, qual é a música? Mas está muito gostoso, que nem colinho demais A mãe da gente, a mãe da gente, é um caso diferente Muito mais que comodente, que não dá pra comparar O que eu sei, é que tudo o que eu sou Simplesmente é o resultado das coisas Que mamãe me ensinou 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 das coisas Carnaçada que se pesa, tem que ter aquela cor Se não quer, manda embora, mas não faça a hora com o seu amor Um bom dia, boa tarde, com licença por favor Tudo isso é o resultado das coisas Que mamãe me ensinou 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 das coisas Diferente, muito mais que como sente que não dá pra comparar O que eu sei é que tudo que eu sou Simplesmente é o resultado das coisas Que mamãe ensinou 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 Quando o bicho tá pegando é melhor não se expor A missão passa uma prece pra Deus Pai, nosso Senhor Tão forte e resfriado, só de novo cobertor Tudo isso é o resultado das coisas Que mamãe ensinou 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 das coisas Silvio Santos, música popular brasileira Vamos lá! Vê se pega esse inimigo e leva logo pro doutor Que mamãe ensinou das coisas 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 A tonalha se cantava e minha mãe Eu me matou das coisas Que mamãe ensinou das coisas Que mamãe ensinou das coisas Que mamãe ensinou das coisas É uma sanguista por excelência É uma sanguista com categoria Muito obrigada Que coisa, que ritmo, não? É, expressão de manhã é um negócio meio Não, mas não é expressão de manhã Porque a cantora tá com o gogó bom Tá com o ritmo na nas veias Que coisa Que mamãe ensinou das coisas Chega, não vamos exagerar Mas vocês querem mais uma desse grandão? Querem mais uma? Que coisa, que ritmo, não? É, expressão de manhã é um negócio meio Não, mas não é expressão de manhã A cantora tá com o gogó bom Tá com o ritmo na nas veias Que mamãe ensinou das coisas Chega, não vamos exagerar Mas vocês querem mais uma desse grandão? Querem mais uma? Fungi, que tal? Como é que é essa mesmo? Fungi, que tal? Como é que é? Fungi, que tal? Fungi, que tal? Fungi, que tal? Como é que é? Assim vai tudo mal? Vimos que é, assim vai tudo mal? Não, mas eu quero dizer assim O que é isso? O que é isso, meu amor? Vem me dizer Isso é fundo de quintal Vai, maestro Fungi, que tal? Foi Aí, se você é de uma voz Esse aí é pra arrepentar A conta do mal O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É papo de pra valer Diz! O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É papo de pra valer E lá vem o sereno Trazendo o Ricardo No Rio de Janeiro Vem contando pra gente Vire a presidente Vai chegar aqui Com uma cara de anjo Tocando o seu banjo Arrindo de cruz E dole foi guiar Essa joia tão rara Tão cheia de luz E lá vem o som Venha trazendo a unia Com seu cavalo Vai começar um partido Com um cara chamando Você é catacote O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É papo de pra valer Eu falei pra você O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É papo de pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É papo de pra valer Eu falei pra você O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É papo de pra valer E lá vem o sereno Trazendo o recado Do vir a mim Vem contando pra gente Vire a presidente Vai chegar aqui Com uma cara de anjo Tocando o seu banjo Arrindo de cruz E dole foi guiar Dessa joia Com uma cara tão cheia de luz E lá vem o sofrimento Fazendo a curva E a nossa cabra Vai pensar no partido Com um cara chamado Zé Catacote E é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É papo de pra valer Pode crer Que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É papo de pra valer E aí, todo mundo cantando O cacique de tramo Já chegam pra reconciliar Tinha toca a cultura Cantando o nosso E a canção Olha a rapazinha E aí, todo mundo cantando 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 A moça canta E o samba vai cantando A gente É isso aí, Silvio Que Deus te abençoe Por você me proporcionar Sua grande alegria Mais uma vez É um prazer É todo nosso, tá? Tudo de bom pra você Muito prazer me vê-la Muito grato Um beijo Até a próxima vez Um beijo no seu coração Muito obrigado Tchau Ô Lombardi O que é isso? Lá 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 Isso é fundo de quintal É papo de pra valer É você, Lombardi